Persistência. Essa palavra faz parte da vida da Aline, esposa, mãe e jogadora do Skillhead. Apaixonada por futebol, não mede esforços para alimentar essa paixão, mesmo morando em curralinhos. Muito, porque eu moro longe, duas horas para vir toda semana e dificuldade que a gente tem. E eu tento não desistir do futebol, porque eu já tive, já presto a desistir, porque tinha muita dificuldade. E agora, com essas competições, eu venho me esforçando muito, muito. E eu treino lá, em casa mesmo eu treino, para quando eu vim para cá, o professor só reforçar mais. E eu não vou desistir, por mais que seja difícil, muito obstáculo, muito. E eu não vou desistir do futebol nunca. Não vou. Nos últimos dias, a Aline está focada no campeonato estadual que começou no último sábado. E se depender dela, o time vai trazer a taça. E a gente vem com um elenco muito forte, porque a gente já veio de duas competições e a gente bateu na trave. Aí, dessa vez, o professor reforçou e a gente quer ser campeão. E a gente vai tentar e vamos correr atrás com os trabalhos que a gente vem fazendo com o time. Na próxima quarta-feira, acontece o confronto entre Skillhead e Tiradentes. O time está bem focado. Uma das metas é o fortalecimento da parte física. O objetivo é sempre fazer o melhor, buscar a condição física em primeiro lugar. Porque a gente sabe que as quatro equipes em si não teve a condição necessária, o tempo necessário para a gente fazer um planejamento, uma pré-temporada. A nossa preocupação é essa, fisicamente das atletas, porque a gente sabe que, tecnicamente, se elas estiverem fisicamente, tecnicamente, elas vão estar dentro do jogo. E a estreia, toda estreia a gente sabe que não é fácil, tem aquela tensão, dá aquele friozinho na barriga, que é normal para quem é atleta sabe disso. Mas a gente vem trabalhando firme, vem trabalhando com o objetivo de ir bem na competição, porque é uma competição curta, que a gente não pode errar. Então aquela equipe que errar menos vai estar na final, brigando pelo título. Outro foco são as finalizações. O time não quer perder as oportunidades. E as meninas são muito dedicadas. Tentam superar a ansiedade e se dedicam mesmo em meio a tantas dificuldades que tem passado. Eu acho que chegou a oportunidade, a hora da gente chegar e levantar a taça, e realizar o sonho dessas meninas, que a maioria são batalhadoras, enfrentam as dificuldades do dia a dia, que não são poucos e não são fáceis. E a gente sonha com isso, então que Deus possa coroar no final desse ano, quem sabe com o título de campeão piauiense. E a gente vai ter que ver com o título de campeão piauiense.